A atividade de hoje é uma apresentação de resultados do projeto que nós realizamos junto com o Observatório da Comunicação, que é coordenado pelo professor Marcondes. E nesse projeto, os alunos realizaram uma pesquisa prática em uma empresa de Caxias do Sul, onde foi aferido, medido, algumas questões ligadas à transparência. São cinco instâncias, reconhecimento, relacionamento, relevância, reputação e resiliência. São instâncias nas quais os relacionamentos da empresa afetam e que podem afetar a sua imagem e sua reputação e suas relações políticas com o entorno, com a comunidade. Então, esse é o objetivo do projeto. Trabalhar com uma organização do porte que nós estamos trabalhando hoje é uma grande honra, porque envolve todos os públicos relacionados diretamente com a organização. Bom, a experiência por participar desse projeto é incrível, né? Primeiro, o curso de Relações Públicas faz pesquisa de opinião nas organizações onde que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização desse projeto foi muito bom. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha. E juntar a teoria com a prática para a realização do porte que trabalha.